Olá, queridos alunos, eu sou a professora Priscila de Artes Solicense do projeto de Miraspol. Hoje nós vamos continuar com a nossa terceira parte da aula de fortalecimento para as pernas e para o espacate, para a gente abrir aquele espacate lindo, maravilhoso e a perna forte, né, sem correr risco de se machucar, tá bom? E todos esses exercícios que eu estou passando a gente pode fazer em casa, pode chamar a mamãe para fazer também, isso é muito bom. Na aula passada, nós fizemos uns exercícios com um pé, né, com elevação de joelhos e tudo mais. Na primeira aula dessas aulas, nós fizemos um aquecimento pau, né, agora nessa aula a gente vai fazendo os exercícios mais no chão. Flexiona uma perna e estende a outra. A mão da perna que está flexionada, apoia aqui no chão. Desce o tronco um pouquinho na lateral, inclina, tá bom? Aqui, inclina um pouquinho. Não é tomar só na laje, é inclinar o corpo e postura. Agora, essa mão da perna que está estendida lá em cima e a nossa intenção é tentar levantar a perna, nem que seja um pouquinho, tá bom? Então, prestando atenção que os dois ístios lá do bumbum, os dois ossinhos aqui embaixo do bumbum, que são os ossinhos do quadril, tem que estar no chão. Na hora que eu levanto a minha perna, automaticamente sai um pouquinho, mas não é aquela assim, tirar ele todo, porque senão você vai estar roupando e aí não vai estar usando a força da coxa. E o que a gente quer é melhorar essa força, tá bom? Não pode roubar. Preparou? Foi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, quase não foi o dez. Trocou. Lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, para quem tem esse alongamento, consegue pôr a mão no chão e estender os dois joelhos, assim, faz com a mão no chão. Quem não consegue, segura em um banquinho ou em uma cadeira, assim, tá bom? A nossa intenção é elevar a perna na lateral, joelho para frente, tá como, tô com a mão aqui, ó, joelho para frente, não para fora, para frente, tá bom? Então, vou fazer com a mão aqui no chão. Nós vamos elevar a lateral dez vezes, o máximo que conseguir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa fortalece tudo. Solta o quadril. Agora, nós vamos fazer a aranha flutuante. A aranha flutuante é super, super, super tranquila. Então, a gente vai apoiar uma perna e uma cadeira, não muito baixo, um pouquinho mais alto, assim. Tá vendo a altura do meu quadril? Se eu seguir reto aqui, ó, o meu pé tem que ficar um pouco abaixo, de 90 graus, tá bom? Então, assim. Quem não tiver muito alongamento, pode ser mais embaixo. Assim, tá bom? Vou fazer mais uma alta, assim. Pontinha do pé para fora. Joelho, a ponta para a linha do dedão, tá? A gente vai... Imagina que a gente vai sentar uma cadeira lá atrás. E volta. Não precisa estender toda a perna. Deixa ela meio flexionada. Desce e levanta um pouquinho. Tá vendo? Eu não vou clicar, não vou estender tudo. Eu sento e levanto. Tá bom? Mãozinha lá na frente para equilibrar. Senta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu vou ficar de costas. Três. Um. Dois. 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 Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que colocando a mão no chão, as duas mãos no Flexiona e flexiona o joelho de baixo. E quando a gente flexiona o joelho de baixo, a gente alonga mais essa perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fica dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ui, quase não consegui. Trocou. Flexiona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, tô com a perna morre. Então, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula. Beijos. Tchau.